O senhor desculpou, Kiko? Calhe essa boca! Calhe essa boca! Ah! E o senhor, então, tem a ousadia de levantar a mão para ele na minha presença? Olha, Chaves, eu te explicaria com muito prazer, mas não quero me alongar. Não devo faltar com respeito à abangueira do bombeiro. Digo, ao professor Girafales, agora mesmo! Não, espere, dona Florinda, desde que eu entro na sua casa.